Quando surge galera sintonizada aqui no nosso canal Verdão Info, antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo que chegou aí recentemente no nosso canal, se inscreveu, faça o mesmo, se você não é inscrito ainda no canal Verdão Info, só clicar aqui embaixo no botão de se inscrever, ative as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo, tem entrevistas novas pintando ainda essa semana, análises pós-jogo, a gente vai sempre debater, sempre conversar com vocês aqui nos comentários e lógico no nosso Instagram Verdão Info. Bom, antes de responder essa pergunta que eu deixei aqui na legenda do vídeo, é claro que a gente vai fazer uma análise dos jogadores que o Felipão tem à disposição lá no Sul, o Palmeiras jogou já no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, no sábado contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, primeiro jogo de uma série de três, a gente empatou lá um a um, e amanhã, na terça-feira, vai ser outro jogo, né, o Palmeiras com o time completo, o Grêmio também, no sábado três jogadores considerados titulares entraram em campo pelo lado palmeirense, Dudu, que joga todas, o Everton, que é um goleiro, né, não se desgasta tanto nos intervalos dos jogos, e o Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes jogou porque na semana passada ainda contra o Bahia, ele estava suspenso, então ele pôde jogar no sábado, né, jogou para pegar um ritmo de jogo aí, né, senão iria ficar muito tempo sem jogar. Esses três jogadores, para mim, irão a campo, claro, né, que irão a campo, Dudu não precisa falar, o Everton também não, o Gomes, ainda mais com a lesão recente do Vitor Hugo no abdômen, vai fazer a dupla de zaga com o Luan com toda certeza. Então vamos analisar, antes de eu trazer aquela dúvida do Felipão, né, o Felipão tem uma dúvida apenas para o jogo contra o Grêmio nessa terça-feira pela Libertadores. Vamos começar pelo gol, eu vou deixar a dúvida por último, tá? Então, ó, no gol, o Everton, como eu disse, está mais que garantido. Na lateral direita, também, mais do que garantido, o Marcos Rocha, até por conta da lesão do Mike, né, uma lesão no tendão, infelizmente, deve perder o ano o Mike, ou, sei lá, se voltar, vai voltar só no finalzinho do ano, infelizmente, sofreu uma lesão contra o próprio Grêmio no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Marcos Rocha está mais que garantido, o Fabiano também foi vendido, né, foi emprestado, melhor dizendo, para um time português, que é o Boa Vista, então o Marcos Rocha se consolida cada vez mais na posição. E o Gerão agora vai ser o reserva imediato, ele até viajou para o Sul para ser uma das opções, mas titular, obviamente, Marcos Rocha. Na dupla de zaga, eu já disse, né, Lua e Gomes devem formar essa ótima dupla de zaga, que vem passando, claro, por uma instabilidade, mas durante o ano fez, né, dá para dizer que, por enquanto, eles vêm fazendo um ano até acima da média aí, né, quando eles jogam, a média de gols sofridos pelo Palmeiras cai muito, então eles vão jogar amanhã, e a gente tem esperança que eles possam reviver aquele bom momento, especialmente o Gomes, né, o Lua acho que vem em uma fase melhor ainda que o Gomes, e, enfim, vamos ver o que vai acontecer amanhã com essa dupla de zaga, a gente vem levando gols em sequência nas últimas partidas, mas eu acho que amanhã a gente consegue segurar o ataque gremista de Cebolinha e companhia. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa volta, muitos torcedores ainda pedem o Vitor Luiz, Vitor Luiz jogou no sábado, exatamente, para o Diogo, que estava suspenso na ocasião, descansar e enfrentar o Grêmio na terça. Vamos para o meio campo, Felipe Melo, mesmo caso do Diogo Barbosa, estava suspenso, descansou, volta inteiro contra o Grêmio, a gente torce para que o Felipe Melo esteja com a cabeça no lugar, é jogo de mata-mata, de libertadores, mas eu tenho certeza que ele vai fazer uma grande partida sim, é um jogador que vem sendo um dos principais, se não o principal jogador palmeirense no ano, e tenho certeza que ele vai com a cabecinha no lugar ali, centrado, e vai fazer um grande jogo. Do lado do nosso camisa 30, Bruno Henrique, também descansou, entrou no finalzinho contra o Grêmio no sábado, mas jogou apenas alguns minutos, então deve fazer a dupla de volantes, vai fazer a dupla de volantes com o Felipe Melo. Meio campo, outro que descansou no sábado é o Gustavo Scarpa, descansou para jogar o jogo de terça-feira, ele ganhou a titularidade do Palmeiras até contra o Bahia na semana passada, o Felipão já vinha contando isso, ele testou o Lucas Lima, ele testou o Veiga, o Gustavo Scarpa, não adianta, foi o melhor meia, é o melhor meia palmeirense no ano, os números mostram isso, muitas assistências, muitos gols, ele aliás é um artilheiro palmeirense no ano, ao lado do Dudu agora, Dudu nessa sequência artilheira, alcançou o Scarpa, ele tem 9 gols no ano, então vai jogar, vai ser o armador da equipe. Vamos para o ataque, Dudu, mais do que garantido, joga todas, nosso principal jogador hoje, ele ao lado do Felipe Melo, como eu disse, acho que os principais jogadores do Palmeiras no ano, e o Dudu é impressionante, como ele cresce no segundo semestre, já vem mostrando isso, titular absoluto da equipe. Como centroavante, depois eu vou para a última dúvida, para o outro jogador que atua na outra ponta, no campo. Como centroavante, eu apostava, até na semana passada, apostava que o Borre iria jogar contra o Grêmio pela Libertadores, e o Luiz Adriano jogaria no sábado pelo Brasileiro. Acho que o Felipão inverteu os papéis, deve ter gostado muito da apresentação do Luiz Adriano na semana passada contra o Bahia, ele realmente foi muito bem, e chegou badalado da Europa, maior artilheiro da história do Shakhtar, jogou Champions League, fez muitos gols na Champions, inclusive, passagem por Milan, Spartak, e jogou bem, estreou bem no Palmeiras na semana passada. Então, o Felipão inverteu os papéis, eu achava que ele ia de Borre amanhã, mas o Luiz Adriano, quem deve jogar. O Borre tem números excelentes na Libertadores, eu achava que pela mística também, pelos números, pela vontade que o nosso colombiano demonstra na competição sul-americana, eu achei que ele poderia entrar em campo, ainda mais porque ele tem uma motivação extra. Se ele marcar um golzinho apenas, o Palmeiras tem no mínimo mais dois jogos para fazer na Libertadores deste ano, se o Borre fizer um golzinho, ele se torna o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. Então, ele teria uma motivação extra aí, o Felipão não pensou assim, colocou o Borre sábado, e vai colocar o Luiz Adriano amanhã, não sei que ele mude de ideia de última hora. Então, vamos responder o título agora desse vídeo, a última dúvida, o último jogador que falta, é o que vai jogar na outra ponta. Dudu de um lado, quem joga na outra ponta? Três opções, o Felipão está na dúvida. O Johan é um jogador que pode pintar, fez boas partidas, inclusive foi um dos melhores em campo contra o próprio Grêmio, no mesmo estágio que vai ter o jogo amanhã, lá na Arena Grêmio, no sábado, pelo Brasileirão, jogou muito bem, é uma opção. Outra opção, o William Bigode, vem descansando a duas rodadas do Campeonato Brasileiro, no ano passado ele jogou na mesma Arena Grêmista, meteu dois gols, vocês se lembram, com o Roger Machado ainda no comando, tem bom retrospecto contra os Grêmistas, é um jogador que foi fundamental no ano passado, está 100% recuperado de área de lesão, é um saborito, inclusive, para pintar amanhã. E também tem o Zé Rafael, então é uma dúvida que envolve três jogadores, acho que mais o William e o Zé Rafael, talvez o Johan corra por fora, mas o Zé Rafael jogou muito bem nesse ano, nos bons momentos palmeirense durante o ano, o Zé Rafael estava lá. Então eu acho que ele tem tudo também para brigar principalmente com o William por essa vaga. Então opinem, comentem aqui embaixo, quem vocês acham que o Felipão vai escalar, comentem a escalação, vamos debater juntos nos comentários, beleza? Tamo junto!